Eu tive um amigo que começou as pesquisas comigo e teve um dia que ele falou assim, Otávio, vou te falar uma coisa que eu acho que você vai detestar. Eu falei, o que foi? Eu vou entrar para uma igreja batista. Eu falei, mas eu vou detestar por quê? Eu falei, você está mais feliz? Eu falei, estou. Ele falou, estou. Eu falei, cara, eu sempre te achei muito apegado à Bíblia, à batista, sempre te achei que você estava muito ligado a essa parte e que isso é a sua verdade, é o que te torna leve, não é? Ele é. Então, cara, eu fico feliz demais por você. Por que você tem que seguir o meu caminho? Não, você tem que seguir o que te faz leve. E é engraçado que nos primeiros anos houve um certo preconceito da parte deles comigo e de dois anos para cá eles me procuraram, esse amigo me procurou e hoje é uma pessoa que acompanha o meu trabalho mantendo a fé dele porque eu nunca tive preconceito com relação ao que ele fazia. ele sempre foi muito bem acolhido por mim, sempre continuará sendo. Tenho um coração muito bom, eu apoio o caminho de vida dele e hoje ele acompanha as minhas coisas, me dá dicas, inclusive nas minhas pesquisas de Bíblia tem várias que ele pesquisa para mim, manda para mim. Gente, por que eu vou achar que o meu é melhor que o do outro? Eu estou onde está leve para mim e o outro tem que estar onde está leve para ele. É igual a questão que a gente estava falando ali da alimentação. Ah, você come isso? Eu falei, não, mas se é desses radicais? Eu falei, não, cada um come o que quiser. Mas eu não gosto que a pessoa venha me falar o que eu tenho que comer, eu como para mim o que eu quiser, mas eu respeito o direito do outro comer o que ele quiser. A gente precisa aprender a respeitar o quadrado do outro se a gente quer que o nosso quadrado seja respeitado. E para isso a gente tem que respeitar o nosso próprio quadrado. Porque se eu não me respeito, geralmente eu sou uma pessoa que vou desrespeitar o outro. Quem ataca os outros são pessoas que vibram medo e culpa. Se você não tem traumas, medo e culpa, você não tem necessidade de sair dando patada em todo mundo. Ou de censurar, né? Ou de censurar. Você vai falar, deixa a pessoa falar... Tem pessoas que se ofendem, por exemplo, eu posso dar uma opinião aqui e você dá uma outra. Para mim estamos discutindo ideias. E eu acho isso genial, porque às vezes eu vou falar assim, puxa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Mas tem pessoas que se ofendem, ele me ofendeu porque ele deu uma ideia diferente. Não, gente, ninguém está ofendendo a pessoa. Ninguém está falando que você é um estúpido, você é um ignorante, você é um burro, porque você... Não, é direito da pessoa pensar o que ela quiser. Ninguém tem que gostar do que eu gosto.